Em São Carlos, a Polícia Federal cumpriu hoje de manhã mandados de busca e apreensão pela operação Quiaroscuro, deflagrada em março deste ano. Esta foi a segunda fase da ação em conjunto com a Receita Federal em combate à lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e corrupção. De acordo com as investigações, um escritório de advocacia atuava no controle de empresas fantasmas. As fraudes resultaram em pelo menos 80 milhões de reais sonegados. Um dos mandados foi cumprido na casa do ex-candidato a deputado federal e auditor da Receita, Eden Ribeiro. Por telefone, o auditor da Receita, Eden Ribeiro, afirmou que não tem participação no esquema e que acredita que o nome dele aparece no processo por conta de um amigo que seria alvo nessa operação. Disse ainda que não havia ninguém na casa dele no momento em que a polícia cumpriu esse mandado e que apenas alguns documentos foram levados. Ele prometeu se pronunciar mais tarde porque no momento ele está acompanhando a esposa que está internada na Santa Casa desde o último sábado.